Acorda, 100 mil inscritos cara, 100 mil inscritos cara, levanta mano Sub indo by broth3rmax O que é que esse cara fumou, véi? Tá doido, metido aqui, mano? Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Infrauzio, sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui do canal, velho. Chegamos aí à marca de 100 mil inscritos, velho. Cara, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o canal até aqui, velho. Todo mundo que me deu uma força. Vai ser difícil citar o nome de todo mundo, cara. Porque eu sei que se eu esquecer o nome de alguém, pega meio ruim pra pessoa. Mas eu quero agradecer, pessoal, a todos os meus inscritos que me acompanharam até aqui. Quero agradecer também, pessoal, a todos os meus amigos que eu jogo, aqueles que eu não jogo também, mas que me dão uma força aí, pessoal. Tem gente que me ajudou bastante compartilhando e divulgando os vídeos, velho. Muito obrigado aí a todo mundo que me apoiou, o cara que me deu incentivo. Eu passei por momentos muito ruins aí no canal há alguns tempos atrás, mas eu segui firme, cara. Fui em frente e eu consegui chegar até essa marca de 100 mil inscritos, velho. E como prometido, pessoal, quarta-feira, nessa semana, vai sair aí minha textura realista, pessoal. Então, se inscreve aí no canal pra você poder pegar esse download que tá épico, velho. E uma outra coisa que eu queria falar pra vocês também, cara, é que não é um especial tão grande coisa assim, não. Até porque tá uma corrida tão grande. Vocês viram que eu fiquei aí uma semana sem postar vídeo no canal, cara. Eu tomou uma semana pra vocês terem ideia sem pegar o meu livro do concurso ali por causa da corrida que tá aqui em casa. Corre lá, corre ali, passa, vai ali, vai ali. Cara, meu tempo foi todo embora e eu acabei não conseguindo postar vídeo no canal, não conseguindo até ir na academia praticamente. Então, eu vou. Semana que vem, pá, estabiliza as coisas e a gente consegue tá botando tudo em ordem novamente, ok? Nessa semana, no caso, a gente já consegue tá fazendo isso aí. Mas, pessoal, eu queria agradecer muito vocês que me incentivaram até aqui, cara. Que dão os feedbacks aí, que me ajudam bastante. E que o principal, cara, divulga meu canal, mostra o meu conteúdo para as pessoas. E que vocês sabem, pessoal, que é um pouco difícil, até porque eu não uso muito de artifícios como clickbait ou coisas chamativas. Coisas infantis pra tá chamando a atenção de público. Então, pra quem sabe, cara, eu tô no YouTube daí de 2007, velho. Esse canal eu criei em 2011. Agora que foi chegar a 100 mil inscritos, então, pra quem me conhece mesmo, sabe o tanto quanto foi difícil chegar a essa marca, velho. Eu agradeço cada minuto por isso. Agradeço a todo mundo, agradeço também a Deus. A minha família que me apoiou. Não tanto assim, não, mas me dão uma ajudinha ali, pá, e eu tô ali. E principalmente vocês, cara, que me ajudaram a se inscrever no canal, compartilhando, mandando vídeo pra galera e, mais importante de tudo, deixando feedback, ok? E como eu falei antes, cara, agradecer também aos meus parceiros aí, que sempre me chamam pra gravar um vídeo, me dão dicas. Não só me chamam pra gravar vídeo, não, mas pessoal que também me ajudou. Teve gente também aí que o pessoal conhece, já que me ajudou no Twitter ali, me deu um up bem grande no final, e eu agradeço por isso também, ok? Eu só não cito os nomes porque acaba, às vezes, passando um, e esse um que passa, às vezes, a pessoa fica meio ruim, porque acaba esquecendo, né? Por causa dessa correria aqui, tá, tem que gravar um vídeo. Eu tenho que gravar três vídeos hoje ainda pra soltar, ver essa semana, então tá bem corrido. Eu não sei se eu vou sair à noite, então tá meio complicado, mas... É isso aí, cara, não tem muito de especial o que trazer hoje pra vocês, meu agradecimento mesmo, cara de coração aí. Eu vou estar disponibilizando a textura pessoal pra vocês, quarta-feira, então se inscreve no canal, pra você poder ficar ligado, ok? E, velho, é isso aí, cara, partiu agora um milhão. Acho que é difícil, né? Acho que é difícil pra caramba, velho, mas sabe que a gente chega lá, velho? Tem que chegar, né, mano? Tem que chegar, velho, tem que chegar. Vocês viram essa introduçãozinha bem usada aí que eu pedi, só pra dar uma descontraída no começo, ok? E pra quem me segue no Twitter, viu a atenção que tava, cara? Tava aparecendo final de ano, todo mundo ali torcendo, tava vindo na cara com o pessoal ali, com o Kronos, com o Hulk, com o Brunin. Todo mundo na cara ali esperando chegar a 100 mil, tava aparecendo virado ali final de ano, velho. Mas, gente, é sério, muito obrigado a todo mundo que se divertiu aqui, velho. Terço eu gostei, vambora, pessoal. E é isso aí, velho. Falou, até mais e fui!